O meu amor era verdadeiro, o teu era a pirata O meu amor era ovo, o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era vivo, então eu formava uma fina caçada O meu amor era o meu amor era de raça, então eu simplesmente vou vir a lar It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer um inocente love It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer um inocente love O meu amor era ovo, o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor é aqui, então formaram a fina cascada Vamos lá, ele era de raça Quem já tá melhor, eu vou subir que depois tá dentro Quero ver vocês que a praia It's my love, it's my love Se encontrar, eu não vou, não tem dinheiro e nem vai valer We know this love It's my love It's my love Se encontrar, eu não vou, não tem dinheiro e nem vai valer We know this love It's my love It's my love Se encontrar, eu não vou, não tem dinheiro e nem vai valer We know this love We know this love Mais um aplauso para a gente estar na banca